Beleza gente, aqui é um vídeo resposta de uma dúvida que achei interessante, tá? Continuando o assunto sobre bandepés, tanto faz ser quarta ou sexta ordem, tá? Só que esse vídeo aqui é específico para sexta ordem porque ela tem sintonia na câmara traseira e também sintonia na câmara frontal, tá? E a dúvida de um inscrito do canal que eu achei interessante é Ele tem uma caixa lá, eu não sei qual é a polegar do falante, tá? Mas tá lá, a dúvida seria assim Eu tenho uma caixa acústica onde o VB traseiro é sintonizado em 40 Hz Aí a dúvida dele é qual? É assim Qual seria a sintonia adequada da câmara frontal, tá? Infelizmente não existe uma sintonia adequada ou uma banda passante adequada Por quê? Cada vez que você modifica o VB traseiro e o VB frontal em volume Vai te dar sintonias diferentes para você manter o mesmo alinhamento Ou até mesmo para mudar a resposta de referência do alto-falante, tá? E o que eu fiz aqui para citar esse tipo de exemplo? Eu peguei um falante antigo que não existe mais para venda Que é o Pioneer 308 É o modelo D2, tá? É a bobina em paralelo Por quê? Esse falante tem um EBP ideal para caixa base reflex e bandpass de sexta ordem E o que eu fiz aqui para esclarecer essa coisa do sintonia fixa? Um exemplo Para a banda passante da sintonia de uma bandpass de sexta ordem É uma oitava É uma oitava e meia Isso é mito, tá? Se for assim no caso dele 40 Hz Uma oitava seria 80 Hz Uma oitava e meia Seria ali de 40 a 100 Hz Daria mais ou menos uma oitava e meia E isso não é correto Porque cada vez que você coloca volumes diferentes e manter a mesma sintonia Você vai ter respostas bem diferentes Na qual pode até alejar a resposta da caixa E o que eu fiz aqui? Eu peguei o mesmo falante Mantive a mesma sintonia em todos, tá? Tanto do vibrê frontal quanto do vibrê traseiro E alterei os volumes E vocês podem ver aqui O amarelinho, tá? De 40 litros na traseira 25 litros na frontal Aí mantém ali 40 Hz, 80 Hz Que seria uma oitava E todos eles, ó Uma oitava, uma oitava, uma oitava Mas eu modifiquei os volumes VB Se vocês olharem a parte gráfica aqui Onde que eu estou circulando Deixa eu estar tirado aqui da magnitude E botar em SPL para ficar mais fácil, ó Vocês podem ver, tá? Aqui a diferença que eu peguei Para ficar mais fácil de vocês visualizarem Eu coloquei, injetei sinal de potência diferente nos falantes Para não ficar muito sobreposta a resposta Porque no gráfico de referência já está assim Para vocês verem como é que fica diferente, ó Cada vez que você mantém a mesma sintonia Tanto faz ser uma oitava, uma oitava e meia Mas altera tanto o volume da câmara traseira Quanto o da frontal O mesmo alto-falante vai te dar respostas Resposta gráfica totalmente diferente um do outro Nem parece que é o mesmo produto aqui, ó É o mesmo alto-falante Com a mesma sintonia do VB traseiro e frontal Só que com os volumes diferentes Gerou resposta gráfica totalmente diferente Isso é só para confirmar o que eu tinha dado a resposta para ele ali Porque não existe sintonia correta Ou uma sintonia Eu vou sintonizar em 40 Ou ideal é sintonizar a caixa VB frontal em 80 Hz ou 100 Hz Não existe isso É um conjunto de alinhamento desses fatores Que é o volume traseiro, o volume frontal, tá Principalmente, é... Parâmetro, treles mal do alto-falante Para você ter ali uma resposta adequada Para aquela aplicação que você pretende dar ao produto Tá Em contrapartida Tem aqui também, ó Um falante aqui da Snake Que também já saiu de linha, tá Aí está aqui, ó Os volumes dele, 80 e 40 litros O VB frontal O VB traseiro em 48 Hz O VB frontal em 100 Hz Ou seja Aqui está mais ou menos uma oitava E a resposta gráfica do falante aqui está linda Está bem plana Bem legal Entendeu? E você pode ver aqui, ó Até no gráfico de resposta de referência Ele também se mantém plano E aqui eu ingetei Sinal nele de SPL Que é a potência máxima que ele suporta nominalmente De 1200 watts RMS Pode ver que continua bem plana A resposta do falante Isso quer dizer o que? Aquilo que eu já vim afirmando Não existe o volume fixo Resposta fixa de corte Uma oitava, uma oitava e meia Não existe isso Também não existe Aquela tabelinha Que se a caixa traseira tem 40 litros A caixa frontal tem que ter 20 litros Ou se a caixa traseira tem 40 litros A caixa frontal tem que ter o dobro lá 40 litros Ou tem que ter mais do que o dobro Não existe essas formulazinhas Nem essas tabelinhas Beleza? Show! 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 Show!